E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, vou mostrar as atualizações da conta. Eu tô upando aqui o Crysis, né? Tô focado nele. Aí vou tentar botar ele no MK2. Eu botando ele no Crysis, eu vou focar no Opium, tá? Depois do Opium. Talvez eu foque no Fafnir ou no Mender. Preciso dar uma focada no Mender também, né? Então eu vou dar uma focada no Mender. Titã, por enquanto eu tô juntando Platina, vou tentar pelo menos deixar acima de 2.000. Aí eu vou começar um papo a pouco com o Nodens, mas teve o pessoal aqui também comentou o seguinte de pegar um novo Titã. Eu tô pensando em talvez comprar Moromets. Moromets, entendeu? O pessoal falou pra pegar o Heindl, mas... Ah, cara, eu não sei. Eu não gosto muito do Heindl. Então eu quero um Titã voador. Então eu queria esse Hulk também, que seria interessante, mas Hulk ele não tá vendo. Newton. Eu achei o Newton legal porque ele levanta qualquer inimigo. Cara, essa habilidade é do caramba, entendeu? Então ele levanta qualquer inimigo e vira um alvo fácil. Então eu gostei desse Titã por causa disso. Esse Heindl eu ainda não vi muito. Ó, é outro que voa. Então eu acho que esse Heindl talvez é um... Um Moromets, outra versão de um Moromets, não sei. Mas é um que talvez valeria a pena. Ah, eu não sei. Eu vou mostrar as atualizações, talvez não nesse vídeo, mas nos próximos vídeos, ok? Então eu vou fazer uma das batalhas comuns. Mas não vai mudar muita coisa, pois meu time principal tá tudo igual. Não teve avanços. Talvez eu jogue com meu time secundário. Esse mapa é bom pra jogar com o Crysis. Ó, eles estão indo para a esquerda. Vou usar o Crysis. Nossa, velho. Tirei metade do sangue dele. Se ele mostrar as caras, aí ele já morre. Pra dentro. Pra dentro. Esse é o Robux do Nighter. De trabalho. Posta. Nossa, cara. Tirou. Eu espero ele cair outra vez. Não, não. Eu vou remover. Amaldito. Ah, caraca, meu. Os caras já chegaram aqui. Cadê o suporte? Perdemos a nossa base. Tá bom, eu perdi E aí o trabalho a posta o beleninha o de a a a a a a a a a Vai tomar tanto tiro. Vai tomar tiro espacial. Matei. Deixa eu pegar o farol. Vamos lá. Nem dá pra virar, gente. Ah, nossa. Eu acredito que eu vou ficar dando um osso. Deixa eu pegar um minuto. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Víctor de Trata Ah... 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 Oh, Basta! Estou recuperando meu Scooter Belezinha 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 Um Pela Um 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 Pelo menos consegui fraco, aqui não dá para fazer o... Vixe, meu. Tá bom. Tá bom. Já que tem que dar dano com o titã, vou fazer com esse aqui, pois o luchador é o titã mais forte que eu tenho. Tchau. 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 espacial E aí Agora sim, vou usar o Luchador pra matar o Luchador Aê, vou soltar o Super Ultra Mega Blaster pisando Aê, vou botar o Luchador Caralho, caralho, caralho Caralho, eu matei um Desses robôs gigante Segundo round O próximo vai ser Com Van Har O próximo vai ser O próximo vai ser O próximo vai ser O que ele puse? Esse termo é forte Eu vou fugir Quando eu estive atirando Eu vou ficar atrás da barreira Aí acabou a munição Aí eu volto a atirar E depois eu busco a mim de novo Onde está? Batei, batei, batei 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 Mogi, 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 mogi O próximo vai ser Deve ter usado fácilmente Mogi 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 Comer Não tem Comer Mogi Mogi Ou Vai! Mogi Apenda Tente que ver esse maldito. Caraca, velho. Corri. Ah, bosta. Bom, foi importante que eu consegui... Se acabar um escudo, eu tô bom aqui. Aí. Vamos lá. 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 Nossa, velho. Currucus. Eu vou de Titã. Vai tomar o meu chifre aqui Nossa, cara, já matou Mas que titã lixo Ah, velho, caraco Nossa, os caras acabaram com o titã Ah, morri Jamelvis Eu não vou fazer cinco porque eu sei que nunca vou conseguir fazer essa bosta Eu só consigo esse aqui O bronze Então esses dois presentes eu acho presente bosta Pra conseguir prata assim é muito difícil Então eu não vou nem Já desisto porque eu sei que o jogo não vai deixar Então Então é isso Acho que eu vou dar uma finalizada na gameplay Pois eu vou jogar o Frostpunk Então é isso, gente Valeu Ah, deixa eu Vou gastar Já que tá com 47% de desconto Eu vou botar o Crysis, será? Crysis ou Ophion? Ophion ou Crysis? Crysis ou Ophion? Ah, vou botar o Crysis Então é isso, gente O Crysis já já vai pro MK2 Então, valeu E aí E aí E aí E aí